O que que é Iarru? Iarru é um portal que inclusive o senhor já teve um blog lá. Hã? É, ah, tá. Fala pessoal, tamo começando mais um Tudo Menos Bola. Tô aqui eu com o craque neto, Renato Nalesso, o Cascão. E daqui a pouco vamos falar de todas as notícias que bombaram na semana. A atriz reclama após filmar 20 orgasmos seguidos em cena de sexo. Ó, não é filme pornô, tá? É um filme normal. Na verdade é uma série americana. Só que assim, tinha uma cena de sexo. Mas o cara penetrava? Ela tinha que interpretar, não. Pô, ela só interpretava. Só que o diretor acho que gostou tanto que pediu pra ela repetir 20 vezes. Ah, mas ela não sentiu orgasmo, era só repetir. Era só pra fingir. Então o diretor é um filho da p***. Não é? Tá de sacanagem o cara, né? Não é tá de sacanagem, tem que ver se ele não fez isso de sacanagem mesmo. É, porque gostou, né? Às vezes gostou. Ah, quem interpretar um orgasmo, só cê... Estica os dois pezinhos, ó. Acabou, deu. Na primeira vai, já. Na primeira, é. Estica os pezinhos, o dedão dói, os dedinhos dói. Só não pode... Ah, é sacanagem isso aí, né, meu? Sacanagem com a moça. Oito pessoas são internadas, eu posso comer bolo de maconha. Já comeu bolo de maconha, não? Não, eu só fumei maconha uma vez na vida, quando eu nasci. Como assim? É, por isso que eu fiquei louco, né? Ah, pode ser. Médico de maconha. Médico de maconha, né? Coitado do nascido. Os caras comeu de maconha? Bolo de maconha. Até o bolo, os caras estão saqueando a maconha, tá fazendo a maconha ficar fraca. Pô, estagado. O homem do trem. Brincadeira, né? O homem do trem conhece de maconha. Já comeu bolo de maconha? Já comeu? Já comeu, já comeu, já comeu. Mas tem hoje em dia, essa visão da maconha ser liberada na Europa, em todos os lugares, os caras estão ganhando muito dinheiro. Você vê o Mike Tyson, que tá ganhando de dinheiro, um monte de gente entrando nessa parada aí, da regularização da maconha, onde é, lá na Califórnia, e ganhar dinheiro pra caramba, cara. Eu fui pro Uruguai aí, uns anos atrás, e é liberado também. Você fumou? Não, porque eu tava com as crianças, mas se eu não tivesse... É, qual o problema? Não tem nada contra. Vamos lá, próximo. Só que dá maconha, dá cocaína, dá cocaína pro crack, aí você se pode. Mulher verifica saldo e descobre, depósito de quase um bilhão de dólares na sua conta. Isso também aconteceu em Largo, na Flórida, erraram. Largo? Já veio o nome de Larga, né? De Larga, uma moradora de Largo. É, às vezes veio... Júlia é o nome dela. É, mas aí se foi errado, volta, né? E olha que legal, ó. E agora ela tá desesperada para devolver o dinheiro ao seu legítimo proprietário. Se fosse aqui no Brasil... Ah, o cara já tinha metido nas ilhas Caimão. Vou ter perguntado pra todas as pessoas que sabem fazer isso aqui, né? Como é que eu faço pra esconder esse dinheiro? É, e fácil pra esconder, né? Compra ouro. Você esconde o ouro. A cada três quilos de ouro aqui, dois quilos de ouro é esquema. Ela ainda tá procurando, viu? O banco não se... É, mas o banco vai achar isso aí, é... Às vezes é um erro de digitação também, não sei se foi. Ah, pode ser verdade. Às vezes o cara era 99 dólares, o cara fez errado, ou o cara fez de sacanagem, que foi mandado embora do banco. Monge chinês resgata mais de oito mil cachorros de rua em canis da polícia. Ah, onde é? Isso aconteceu na China, em Xangai, subúrbio de Xangai. Se é um cara que gosta de bicho, o cara foi um... Você gosta de animais, certo? Não faria isso? No primeiro eu gosto de gente. Primeiro lugar. No primeiro lugar é gente, né? Eu tenho o que eu sou. Grande Zeus. Agora você tem gato, não tem? Que sempre citado, tem. Agora, tem que ver como é que ele vai sustentar todos esses oito mil animais. Como é que faz? Pra ração, é pra dar... Pô, é como é que você tem que dar remédio, tem que fazer um monte de coisa. Para a compra de 60 toneladas de ração para cachorros por mês, ele gasta um milhão de wannies, que equivale a 771 mil reais por mês. Agora, como ele faz isso? É através de doação, tá dizendo? É. Generosidade. Ele é um cara legal, filha da p***, quem pega o cachorro e solta na rua, né? Modelo com os maiores lábios do mundo, planeja aumentá-los. Mas lábios genital... Ah, esse lábios é eu. Isso é mentira, né? Pô, é verdade, a menina Andréa Ivanova, de 23 anos. Ela não fez isso. Ela fez isso, ela é búlgara. Não, mas o médico não pode fazer isso, cara. Isso é mentira, cara. Ela quer aumentar, tá falando aqui a notícia. Na verdade, dizer uma coisa pra vocês que estão assistindo a gente, não faça isso, gente. Esses procedimentos, né? Não é, pô. O médico que fez isso é um filho da p***. É. É um vagabundo, safado, né? Porque fazer... Daqui a pouco, os lábios dela vão ultrapassar o nariz, ela não vai conseguir respirar. Pô, eu acho que é verdade. Mas eu acho que é verdade. Eu não tô aqui, não quero tirar sarro disso, não. Pra que fazer isso, cara? Pra que fazer uma barbaridade dessa? Isso é um absurdo, cara. Cada um que usa o seu, p***. Pra finalizar, ó. Trans, aquela onda de mulheres frutas, tem a mulher abacaxi, ó. A mulher abacaxi, ela abandona. É duro você enfiar o p*** pro abacaxi, porque se você enfiar o p*** pro abacaxi, você arrebenta, p***, né? Nessa onda de mulheres... Porque se você pegar melão, vai dar tudo certo. Mulher melancinha, vai ficar geladinha. Mulher morando. Agora abacaxi, você enfia o p*** pro abacaxi, você arrebenta a cabeça do seu p***. Porque é meio áspero. Não, é áspero. É, tem uns espinhos, né? É, aí depende do gosto. Pronto, eu sou contra o abacaxi, eu sou... Vai tomar no ralo. Ó, mas ela assumiu a empresa de transporte e chefia 10 funcionários. Ah, velho. Dirige o caminhão desde os 12 anos. Parabéns pra mulher abacaxi. Mulher abacaxi. Abacaxi cortelã. Acabou a onda das mulheres frutas, ela virou caminhoneira aí. É, parabéns pra ela. Então beleza, craque. Fala pra galera se inscrevendo no seu canal aí. Fala pra você, Cascão. Fala pra você. Ó, YouTube... Então vamos lá, ó. YouTube.com barra craque neto 10. Semana que vem, você vai tá onde? Ah, vou tá um lugar aí. Então vamos lá, o próximo, a Jornal Extra. Oito pessoas são internadas. Ô, esse Jornal Extra, você não tá fazendo algum esquema com o Jornal Extra? O Jornal Extra não quer uma coluna nossa, só pra meter o pau nos caras. Manda aí, o Jornal Extra, vocês não querem eu como um colunista pra meter o cacete nesses caras aí?